Eu tô fazendo uma competição de confeitaria com seis crianças e quem ganhar vai levar um kit mini confeiteiro e mil reais em compras na loja Rick Doces. Que Deus quiser. Tá indo só que não, porque tá difícil. É bagunça mesmo. Esse é o quarto episódio e a semifinal do Doce Bagunça Kids. Doce Bagunça Kids! No último episódio, a gente se despediu do Jayden e hoje, antes da prova principal, a gente vai ter uma dinâmica de torta na cara. Ai, Jesus amado, eu me maquiei à toa. Eu fui na loja Rick Doces e comprei umas balas que têm sabores de frutas. Vocês vão provar e tentar adivinhar o sabor. Se errarem, vocês levam a tortada. Agora, se vocês acertarem, quem leva a tortada sou eu. Gosto meio azedo. Quando você adivinhar, você fala. Morango? Morango. Morango. Não tava preparado, por que eu aceitei essa ideia? Gostou? Minha vez. Meu nariz! Bom, agora que todo mundo já tá limpo, o desafio principal vai ser fazer um biscoito decorado no palito, utilizando esses óreos importados da loja Rick Doces. O tema da decoração é Halloween e eu pedi pra vocês pensarem e me mandarem a ideia com antecedência. O que você decidiu fazer? Eu vou tentar fazer uma aranha. Fazer a múmia. Mocergo. Mocergo, mocergo. E pra essa prova, vocês vão ter 10 minutos. Tá bom. Valendo! Ai! Mas plásticos. Não. Quebrei ao meio. Óreo normal. Depois eu como. Ah! Será que já colou bastante? Fez o biscoito. Eu vou tentar tacar com a mão. Será que vai dar certo? Aí o resto eu passo com a colher. Eu vou ter que lavar a mão mesmo? Tem cabelo. Meu Deus, o chocolate tá caindo tudo dentro do pote. Só vou me sujar aqui, porque eu vou ter que lavar a mão mesmo. Quantos tempos? Quatro minutos. Tô fazendo aqui agora o chocolate. Tô tentando imitar a foto, só tentando mesmo, porque parecendo não. Tô parecendo não. E eu passei no olho sem querer. Terminei. Acabou. Eu acho que eu vou ganhar porque ficou engraçado, não porque ficou bom. Essa é a semifinal. E pra me ajudar a escolher os finalistas, eu vou chamar a Ananda Vasconcelos. E aí? Tudo bem? Tudo bom? Vamos começar então pela Heloísa. Assim, dá pra ver. Tem os olhinhos da aranha, mas faltam as patinhas, né? Pois é, o que eu não gostei é que não conseguiria reconhecer uma aranha se não me falassem que é. Agora, o Lucas. Eu gostei. Tá bem diferentão. Não tá bem acabado. Saiu do óbvio e você reconhece de cara o que que é, né? Sim. Parece um morcego com um vampiro. E por último, a Isabela. Dá pra ver que ela fez uma múmia, né? Podia estar mais bem acabadinho. É uma pena, mas quem deixa a competição hoje pertinho da final é a Heloísa. Mas fica por aí que amanhã tem a grande final do Doce Bagunça. Oi. Gostou? Uhum.